Nessa barraca de pescaria, vence quem tem paciência e boa pontaria. Os brinquedos estão posicionados e os prêmios prontinhos para serem entregues aos vencedores. A gente está com uma expectativa bem grande de receber bastante público, bastante criança para vir brincar conosco, já que nós ficamos dois anos sem funcionar devido à pandemia. E esse ano voltamos com mais brinquedos, muitas novidades. A roda gigante que ficou um ano sem vir e dessa vez ela está de volta. Há 32 anos o parque faz a alegria da criançada e também dos adultos, porque a gente gosta de se divertir. Em dois meses, 19 brinquedos estarão disponíveis ao grande público. O horário de funcionamento começa às 4 da tarde e segue até às 11 horas da noite. E este ano fique ligado, porque tem novidade. Essa roda gigante é um convite para toda a família se divertir e ter aquela visão privilegiada do parque. A roda gigante é uma roda nova, tem três meses que nós estreamos essa roda e ficou alguns anos sem vir a roda gigante e nós trouxemos ela de volta e realmente é um sucesso. A roda gigante é um aparelho família, que nós costumamos dizer que vai o pai, a mãe, o avô, enfim. Dois meses vai funcionar aqui o parque? Nós vamos ficar aqui, se Deus quiser, até no dia 26 de novembro. Aproximadamente dois meses. Os ingressos custam 15 reais meia entrada, mas tem promoção. Quatro ingressos saem por 50 reais. O parque conta com praças de alimentação e vendas de artigos religiosos e acessórios. Os permissionários estão com ótimas expectativas de vendas. Ano passado as vendas foram boas? Sim, graças a Deus. E esse ano também, muita fé em Deus que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo.